Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem sensação, velhos castelos, belos duelos. São os caçadores de aventuras, todos eles são grandes figuras. Somos amigos, inventa, mais avenidos, gatos, gelos, tudo isso é tudo. São os caçadores de aventuras, por isso a garotada, por isso a garotada só quer ter Deus.